Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Vamos falar aqui do estado do Paraná. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem a nova Previdência Estadual por 43 votos contra 9. A votação aconteceu na Ópera de Arame por conta das manifestações que ainda estavam acontecendo lá no entorno e também dentro da Alep. Depois do resultado da votação, os servidores decidiram terminar a greve que começou na segunda-feira. Segundo eles, eles estão em estado de greve. Ângelo e Agnaldo, acho que acabou, né? Acho que está começando a ficar claro que o negócio de greve não funciona mais. Pois é, e depois daquela bagunça toda que o movimento fez lá, e mesmo depois encerrada a paralisação, o estado de greve permanece, o alerta, o estado permanente de greve permanece. Mas ficou aquela imagem muito ruim do pessoal destruindo o bem público, né? E as coisas são fáceis de resolver. Você tem que entender que a Previdência tinha que mudar. Isso é uma... Todo mundo, de Dilma, Lula, Bolsonaro, todo mundo entende que tinha que mudar, né? Então, não tem como o Paraná ir para frente se não houvesse essa mudança. E não adiantou nada isso. Os deputados foram para a ópera de arame e aprovaram em primeira, segunda, terceira votação. E vai... E isso vai ver lá na frente como deve impulsionar o desenvolvimento do Paraná. Porque um gasto passa a ser melhor gerido. O dinheiro público passa a ser melhor gerido nessa coisa que engole tanto dinheiro que a Previdência. Me parece que de 6 bilhões, eu acho que vai para 2 bilhões e meio só de gasto a mais do governo do estado e com o rombo que dava... É, o Paraná está dando um exemplo para o Brasil sair na frente porque, olha só, hoje lá a mancheta foi de São Paulo, é que os deputados... E olha que metade do Congresso foi renovada. Estão tirando dinheiro da saúde para aumentar o fundo eleitoral. Aí você quer o quê? Então, quando você faz uma coisa, preservar o dinheiro público, há reclamações. Então, o Paraná nessa parte está dando exemplo. 7 horas e 48 minutos. Agnaldo Vieira, algo sobre a manifestação dos professores e a aprovação da nova Previdência no Paraná? As manifestações dessa vez não se manifestaram, não demoraram muito, mas aquele episódio do pessoal quebrando as janelas, os vidros e também a porta lá da Alep, isso pegou mal. Alguns deputados gravaram até vídeos chamando os baderneiros de vagabundos, mas não saindo em defesa desses deputados. Mas a questão é que acredita-se, não acredita que no meio dos professores, dos servidores, fossem eles os culpados por isso. Sempre, então, tem gente infiltrada que não é servidor, que não é trabalhador do Estado, envolvido nessas questões, quebrando, fazendo baderna. E sempre lembrando que quem vai pagar aquilo somos nós. Então, foi só esse episódio, teve também uma agressão, acho que uma professora que se machucou, mas desta vez a população não estava muito apoiando aos professores, que sempre quando entram em greve tem esse apoio da comunidade, tem esse apoio dos paranaenses aqui no caso. Mas, terminou a greve, os servidores saem chateados, saem magoados, porque não teve os seus direitos respeitados, mas sempre buscar um diálogo é a melhor forma quando é possível se dialogar. Quando não tem diálogo, realmente, aí os servidores ficaram na mão e vão ter que amargar mais essa perda.